Não é verdade o que eu estou vendo 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 Pai de família Trabalhador inocente, fuzilado como um indigente Comunidade pobre, atrás do shopping Ninguém anda mais à vontade Semana passada fui dar um morroleia Mas abordado pelos policiais Encosta aí mão na cabeça O mano que andava do meu lado Eu vou dar as tapas na cara E não poder falar mais nada Quando vir as costas só me lembro de pouca palavra Porque sou pobre apanhando a cara O sangue sobe e ele vai até em casa Toda periferia espera que um dia O mundo vá mudar Que a paz não é um sonho Pare de sonhar A vida é curta, tem que saber Aproveitar Moleque de dez Seguindo pra escola Moleque com sete Tá cheirando cola Na mesa de uns Tem comida até demais Na mesa de outros Falta comida Moleque com fome Outros morrendo Que desconciais O cotidiano em Santo Amaro Não foi diferente Droga, polícia, revolve Final de ano Morreu muita gente A noite chega Quero dormir E acordar com notícia melhor E quando percebo É três palavras destruidora Para mais fome em pó E sem me preocupar com essa besteira Eu vou seguindo o meu caminho Revolução na minha mente Origem No destino Policial corrupto Invade a favela Assustando o meu povo Minhas crianças tão belas Observa a favela Observa a favela Madrugada calada A favela tá em silêncio Para me lamentando Para os moleques Abre os ouvidos Preste atenção Mensagem positiva De mais ter ladrão É uma fusão Que não se acaba É só mensagem positiva Que não é metralhadora Mas também serrajada De consistência De sabedoria Nossa escola Nossa faculdade Foi a periferia Eu vejo crime Eu vejo droga No meu dia a dia Violência gratuita Pela televisão Filho matando pai Irmão matando irmão Para com essa conversa E desliga a televisão Contagem regressiva Ainda não é o final Agora vou começar A passar minha informação Na classe alta Carro importado Grande mansões Favela, barraco Corrupção A luz do sol Trabalhador Que rala Trabalha Eletricista Taxista Cozinheira Mulher na feira Bastante guerreira Parece pouco Tem mais Eu sei que é bom Ter dinheiro mulher E ser considerado Mas para ter tudo isso Não é preciso andar armado Respeito é coisa Que se conquista No dia a dia Estudando Trampando Fazendo correria É assim que eu levo A minha vida na periferia Cuidado Fique ligado Por isso que eu menos quero É ver mais mano Meu dentro do cemitério E a falta de consideração Continua virando Mais um mistério Sou, sou fruto da periferia Vivo, fico no meio dessa correria Sou, sou fruto da periferia Vivo, fico no meio dessa correria Tchau 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 Obrigado.